Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e se liga só na edição que nós vamos fazer hoje. Da hora, né? Então se liga, assiste esse vídeo até o final que eu tenho um recado muito importante para você que quer dominar Lightroom em Photoshop. Vamos lá, começando a edição dessa foto com a revelação básica aqui no painel básico do Lightroom. Primeiro eu vou aumentar só um pouquinho da exposição, vou deixar aqui em 0.30, diminuir um pouquinho os realces para ganhar mais o azul do céu, aumentar um pouquinho as sombras. Na verdade vou aumentar bastante, deixar aqui em mais 90 e vou diminuir os pretos para recuperar o contraste. Aqui eu vou aumentar um pouquinho da vibração, vou deixar em mais 32 e vou pular lá para o painel calibração. E aqui no canal do azul primário eu vou deixar negativo, vou deixar aqui em menos 80 para deixar esse céu bem azul. E vou diminuir um pouquinho a saturação aqui, vou deixar em menos 16. E antes que alguém fale, a blusa dele é um azul bem clarinho, por isso que quando a gente alterou aqui no azul primário, realçou mais a cor da blusa dele, beleza? Agora a gente vai aqui para o painel HSL, aqui em luminância eu vou aumentar um pouquinho a luminância do vermelho e também do laranja. Deixar aqui mais ou menos mais 30. E aqui a gente fez a revelação básica e a foto já está pronta para levar para o Photoshop. Vamos ver aqui o antes e depois. Antes, depois. E agora a gente pode apertar o atalho CTRL E e levar essa foto para o Photoshop. Antes de ir para o Photoshop, eu fui no Google e pesquisei a palavra Beard in the Sky. Very good, Steve Pinar. E procurei uma imagem com passarinhos onde eu possa utilizar na minha foto. Aqui no Photoshop, nós vamos primeiro duplicar essa camada, CTRL J, para sempre ter uma camada de segurança. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Photoshop é aumentar o tamanho dos balões e também ajustar a posição deles. Vou apertar L, vou selecionar a ferramenta de laço, que é essa ferramenta aqui, tecla de atalho L, como eu falei. E vou fazer uma seleção somente nos balões. Eu não vou fazer uma seleção bem detalhada. Poderia fazer aqui uma seleção bem detalhada, mas ia demorar bastante. Então eu vou utilizar outra técnica para ser bem mais rápido. Então eu vou fazer uma seleção livre aqui, nos balões. Sem muito capricho. Agora eu vou apertar o atalho CTRL J. Eu separei os balões em uma camada só. Eles continuam aqui na foto, na camada da foto, mas eu tenho uma camada que está somente os balões. Agora eu vou apertar o atalho CTRL T e vou aumentar o tamanho desses balões. Vou aumentar e vou mudar a posição. Quando eu arrasto aqui para o lado, eu posso rotacionar esses balões. Uma pessoa comum, ela poderia fazer o seguinte. Ah, vou colocar os balões em pé, em pézinho bonitinho. Só que a gente vai fazer um negócio diferente, um negócio mais profissional. Fora da mesmice, beleza? Então eu vou posicionar aqui. Vou apertar Enter. Vou desativar essa camada. E vou retirar esses balões, os balões originais da foto. Vou apertar a tecla L. Ferramenta Laço. Vou selecionar aqui, ó, todos os balões. E vou apertar o atalho Shift F5. Lembrando de estar com a camada selecionada, a camada da foto, não a camada dos balões. Shift F5. Coloca em Sensível a Conteúdo. E aperta em OK. Photoshop vai ler a imagem e vai retirar esse objeto. Show de bola. Aperto Ctrl D para desfazer essa seleção. E ativo a camada de cima. Ó, você pode ver que quando eu ativei, ficou uma diferença bem grande. Entre o céu original e o céu aqui mais embaixo, dessa região mais de baixo, que é mais claro. Aqui em cima é mais escuro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o modo de mesclagem de normal para a cor mais escura. Ele vai preservar tudo que for mais escuro. Clico. E automaticamente, essa cor, tudo que era mais claro, sumiu. E sumiu até essas partes aqui do balão, ó. Você pode ver que ficou vazado. E ficou bem esquisito. Mas não se preocupe, porque a gente vai corrigir isso. Eu vou duplicar essa camada com o Ctrl J. E aqui o modo de mesclagem eu vou colocar normal. Voltar para normal. Então eu tenho duas. Uma cor mais clara e outra normal. Só que aqui eu vou criar uma máscara segurando o Alt. Segura o Alt. E venho aqui embaixo, ó. Vou criar uma máscara. Segura o Alt. Cliquei. Criei uma máscara em preto. Então quer dizer que eu escondi esse ajuste. Agora eu pego o pincel. Ferramenta de pincel. Aqui eu vou escolher a cor branca. Aqui está preto. Eu vou apertar aqui, ó. Nessa setinha aqui. E vou mudar para a cor branca. Escolho o pincel. Clico na setinha. Cor branca. Seleciono a máscara. E vou passar nessa área onde ficou vazado. Então eu vou recuperar essa área. Show de bola. Agora eu vou vir nessa camada de baixo. E vou criar uma máscara em branco. Vou aqui de novo, ó. Nesse ícone da máscara. E apenas clico. Agora eu vou pegar o pincel na cor preta. Ferramenta pincel na cor preta. E vou fazer um refinamento aqui, ó. Vou tirar essas cordinhas. Onde eu passar, ele vai retirar. Ele vai apagar. Vou retirar essas cordinhas. Já já você vai entender porquê. Show de bola. Então está aqui, ó. Antes e depois. Já fizemos aqui. De maneira bem fácil. Você pode ver que a seleção ficou muito bem feita. E não deu muito trabalho. Agora a gente vai colocar os passarinhos desse lado aqui, ó. Vamos colocar os passarinhos. Peguei uma sobreposição onde tinha os passarinhos. Cliquei e arrastei aqui para o Photoshop. Vou diminuir um pouquinho. Vou posicionar desse lado. E vou apertar a tecla Enter. Só que eu não quero todos esses passarinhos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla L. Vou selecionar somente os passarinhos que eu quero. Fazer uma seleção livre. Ó, eu quero somente esses passarinhos. E vou apertar o atalho CTRL J. Então aqui eu separei, ó. Aqui tem a camada que está toda a minha foto com todos os passarinhos. E aqui em cima somente os passarinhos que eu selecionei. Então essa camada de baixo eu posso apagar. Clico, aperto Delete. Eu apaguei. Agora está só a camada de cima com os passarinhos. E para tirar essa cor, esse roxo da foto, eu vou aqui em normal e vou colocar cor mais escura. Então tudo que era mais claro da minha foto ele apagou. Então eu não preciso fazer uma seleção para fazer o recorte desses passarinhos. Até agora aqui, ó. Antes. E depois. Opa, deixa eu dar um recado rapidinho aqui e a gente já já volta para o tutorial. Eu estou abrindo uma nova turma para o meu treinamento completo de Lightroom e Photoshop. Então se você tem interesse em aprender Lightroom e Photoshop comigo, passo a passo, mesmo que você não saiba nada de edição, clica no primeiro link aqui da descrição. Você vai entrar para o meu grupo VIP e lá você vai ter todas as informações sobre o curso. E agora vamos voltar para o vídeo. Agora eu preciso dar um desfoque de movimento nesses balões. Porque eu quero simular como se os noivos tivessem soltado os balões. Então aqui a gente vai fazer um desfoque de movimento. Seleciono aqui, ó. Seleção primeiro essa camada. Vou vir em filtro, desfoque, desfoque de movimento. Ó, vou escolher o ângulo. Vou escolher o ângulo do desfoque. Como o vento está vindo nessa direção, ó, nessa posição, aqui também vou escolher o ângulo zero, ó, que está nessa posição. Então aqui está correto. E agora só basta eu escolher aqui a distância, aqui a intensidade, que vai ser esse desfoque. Ó, se eu colocar demais, vai ficar, não vai ficar muito legal, né? Então, eu não posso exagerar. Vou deixar aqui em 30. Vou clicar em OK. E eu vou vir nessa camada de cima, que a gente fez o retoque. E vou fazer a mesma coisa. Filtro. Desfoque. Desfoque de movimento. E vou clicar em OK. Já está configurado, ó. Mesma configuração anterior. Clique em OK. Show de bola. Agora eu vou pegar essas três camadas. Vou selecionar. Seguro Shift. Clico e aperto Ctrl G. Deixei tudo em um grupo só. Ó, antes, depois. Beleza? Agora a gente vai começar o processo de colorização da foto. Vou começar aqui, ó, pelo filtro de fotos. Vou clicar. Deixar esse filtro 85 mesmo. Agora eu vou vir aqui, ó. Em pesquisa de cores. Clico e vou escolher aqui um ajuste. Que ele vai ser... Deixa eu ver aqui um que fica legal. Esse último aqui, ó. Kodak. Kodak 5218. Selecionei. Vou diminuir a opacidade. Deixar aqui em 35, 36. Vou criar um ajuste de curvas. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar nos meus tons para baixo. Vou selecionar a máscara. Vou vir com o pincel. Na cor preta. Opacidade e fluxo 100%. Vou aumentar o tamanho do meu pincel. Vou dar um clique aqui no meio, onde está meu casal. Deu um clique. Show de bola. Só para fazer uma vinheta. Aqui, ó. Antes e depois. Vou diminuir um pouquinho a opacidade. Deixar aqui em 75. E se eu quiser deixar o céu mais azul. Eu vou vir em matiz. Em principal. Eu vou mudar. Para cianos. Vou aumentar a saturação. Agora eu vou mudar para azuis. E também aumentar a saturação. Para deixar o céu um pouquinho mais azul. Não exagere muito. Para não ficar muito feio. E aqui a gente tem a foto. Antes. E depois. De uma forma bem simples. Aqui no Photoshop. Vou levar essa foto lá para o Lightroom. Para a gente ver o antes e o depois. A foto do início. Até a foto finalizada. Então galera. Está aqui a foto antes e depois. Ela bem apagadinha. Ninguém dava nada pela foto. E depois com a edição do Lightroom em Photoshop. E a gente conseguiu chegar nesse resultado. E aí. Me diz se esse vídeo não merece o seu like. Então deixa o seu like. E se inscreve no canal também. Se você não for inscrito. E muito importante. Ativa as notificações. Porque assim o YouTube vai te notificar dos próximos vídeos. E se você ainda não me segue no Instagram. Underline Bruno Fotos. Me segue lá. Me manda uma mensagem. E lá também eu posto dicas exclusivas. Sobre a edição de foto. Às vezes é um conteúdo muito curtinho. Não compensa postar aqui no YouTube. Eu posto lá no Instagram. Então é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí E aí